A corrida é uma vez por ano, próximo à data do dia das crianças. Para eles, a gente sempre orienta a se hidratar, não comer nada pesado, porque embora a idade mínima de 5 anos, eles correm 100 metros, embora seja um percurso pequeno, mas para eles é um percurso tecnicamente grande, é longo. Então a gente pede para que eles não comam alimentos pesados e se hidratem bastante. A corrida vai acontecer em 12 de outubro, celebrando o dia das crianças. A ação começa às 7 horas da manhã com concentração no Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, cada criança faz o percurso de acordo com a sua idade. Antes da corrida, a gente faz a concentração das crianças. Então a primeira concentração começa às 7 horas e a primeira largada às 8. De 5 a 6 anos são 100 metros, de 7 a 8 são 150 metros, de 9 a 10, 250 metros e 11 a 12, 500 metros. Esse é o limite. Ainda assim, os pelotões a gente divide, a gente não larga todo mundo de uma vez. ficam ali entre 6 e 7 crianças. Então a gente larga 5 e 6 anos, a gente faz a divisão tanto por idade quanto por tamanho para ser mais justo. O Instituto Olga Cos existe há 17 anos e é referência na inclusão de pessoas com deficiência. Para fazer parte da corrida Kids, promovida pelo Instituto, a única condição é ser criança. A única regra, a única condição é que tenha de 5 a 12 anos. Então pode ser com ou sem deficiência. Em alguns casos, já aconteceu de atletas, a gente chama de atletinhas, né? As atletas só conseguirem fazer o percurso com o responsável. Ou a nossa equipe também fica disponível, tanto para empurrar as cadeiras ou para seguir um deficiente visual. Mas todos são aceitos e bem-vindos. Esperamos também pessoas com deficiência, né? Porque é o fogo do Instituto. O que é a acessível? Sobre a acessível é que eu vou desinformar. Eu vou desinformar o primeiro-ais mais tempo. Só que depois eu coliche em um serviço, sabe? Eu vou pôr aqui. Pelo do nosso tempo de hoje. Eu vou desculpar a vaca na morteκα em um dia. Eu vou desculpar oков gibtjo, para-ano deунja. Ezevei, ó Lebanon, vá, ad?" Legenda Adriana Zanotto